Música Olha rapaziada Voltei aqui o engenho O engenho novo O engenho do seu Chico Chico de Arminho Aqui no espadoado Rafael Fernandes Olha aí Cacheador velho Branco lá de pilões O bicho O bicho ajeitou o cabelo Que corte é esse aí Branco? Esse aqui é o corte francês Francês? É o francês Valeu meu padre César Eu acho que esse corte é o do Goipim É do Goipão 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 Francinho 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 tem o Olha isso Aqui é o homem que paga o fogo Viu? Mas seu Raimundo do ar Como é que está seu Raimundo? Tá tudo em paz, né? O engenho aqui é animado É gente de manhã e de noite É Olha aí Galera Hoje são 19 de setembro 2024 É festa e alegria Marcelino Vieira Tá tudo bem? Marcelino Vieira tá ótimo Tá show? Show de bola Olha aí Deixa eu ir ali no alfinim Olha aí rapaziada do canal aqui A moacha tá só o filé, viu? Tá no finalzinho da tarde Final de trabalho Mas tá tendo rapadura boa Meu amigo branco tá cacheando ali, ó Tem rapadura só o filé Olha aí Só o ouro Só o tilenol Só coisa boa Olha o ouro Olha aí, ó Olha aí Seu Raimundo do ar Tá aí levantando aí O ouro nordestino Que é o nosso mel Olha aí Final do expediente Hoje, dia 19 de setembro 2024 Só coisa boa O mestre Gustavo tá ali Cozinhando a rapadura Pra chegar no ponto Até uma bacinha aqui Esperando o mel Pra alfinim E é isso É a moacha do espadoado Rafael Fernandes E o último dia Será amanhã Dia 20 20 de setembro Sexta-feira Sexta-feira com rapadura boa Eita Quando desliga o engenho Fica um silêncio Só a zoada Das caldeiras Borbulhando Eita O tocador do fogo aí O homem que botou Muito bagaço aí Na fornalha Durante toda essa moagem Boa Boa Sexta-feira Sexta-feira Espadoado Rafael Fernandes Rio Grande do Norte Lá vem ouro Pra gamela Aí o ouro Do sertão Nordestino Olha aí Que maravilha Tá só A loupeza Como diz o mestre Cicim Gustavo Tá só o creme E o chocolate Das crianças Olha aí Rapaziada Coisa boa Moagem Mestre Cicim Lá da Boa Esperança Lastro Paraíba Deve estar trabalhando Lá no meu amigo Tá moendo Lá no meu amigo Francisco da Ração Lá na Boa Esperança Lá são dois engenhos Lá no engenho De Pato Francisco Lá dois engenhos Funcionando ao mesmo tempo Desce um cano de garapa Parece assim Um rio Um rio Um rio de garapa Olha isso Vixe Maria Vixe Maria Só coisa boa Eita que o trabalho Continua Rapaziada Olha aí E tá chegando mais cana ali Olha galera Deixa eu mostrar daqui A cana chegando na caçamba Olha o tanto de cana aí galera Só coisa boa Caçambada de cana Do meu agrado Vai dar cada rapadura boa A Gustavo tá mexendo ali Já tá quase no ponto Lá naquela gamela ali Tá mexendo aqui Já tá no ponto A branca já tá Cacheando ali Olha a qualidade do meu aí Só coisa boa Agora eu vou mostrar a branca Se amostrando aqui Amostradinho Representando o povo de pilões Vem descendo com as duas mãos Com tudo Fazendo aí a nossa Sobremesa Ave Maria Não pode mostrar então não Dizem que os homens Tão atrás de branco Eles vêm atrás Mas não levam Porque não pode Ave Maria Olha aí Chega de reto Lá vem mais Deixa eu mostrar aqui Para vocês a chegada Sai do bem Brasil Olha Vai puxar o fininho aí Para nós mostrar para vocês Chegou na gamela A última taxada de hoje Galera Dia 19 de setembro 2024 Moite Seu Chico Seu Chico Já está Ah tem mais uma Tem mais uma taxada ainda Tem mais uma para encerrar Ainda vai ter uma Seu Chico Ele está contando As horas Porque amanhã vai ser o último dia Dia 20 É Dia 20 Se quiser comprar Mel, rapadura Afininha e batida Pode vir amanhã Nós temos aqui para vender Só coisa boa Seu Chico Olha aí Está vendo Sítio Espadoado Rafael Fernandes Só coisa boa Viu galera Amanhã dia 20 Último dia Da Moja Aqui no Espadoado Agora aqui é um produto De qualidade Aqui é uma rapadura Só ouro Olha o creme aí Olha Eita rapaziada Olha aí As últimas Taxadas Estão sendo agora Encaixadas Né É Encarcando Para Descansar Para descansar Olha aí Está na parte da limpeza Está aquela tranquilidade Só coisa boa Agora Agora essa aqui É a verdadeira última Do dia Gustavo disse que Por hoje Chega Por hoje Por hoje sobra Por o enterro O jogo da Carta Filha Viz Maria Então pronto galera Agradecendo aí A vocês mais uma vez Por estarem aqui Mostrando aí Essa moagem boa Aqui do Espadoado Rafael Fernandes O tempo já está Escurecendo E agora é só Descansar as caldeiras E as gamelas E a turma agora Vai balançar Numa tipoia Ainda tem o goipim Ah ainda vai Tem o goipim hoje Vai ter o goipim Lá em Rafael Fernandes O goipim galera É O goipim é a cachaçinha Com espetinho Né branco O goipim já marcou Um esquema lá Já está pronto Lá Isso muito bem Ó o homem da boca do fogo O homem que toca fogo É o boca Boca quente Seu Raimundo já está no ponto De dormir Ou vai para o goipim também Ah vai para o goipim O Raimundo da sabora Ganhou um homem Foi Vai da cabeça branca Ah Vai da lancha Vai da lancha É Dá para ele surfar mesmo Ali dentro É É Bicho Olha aí Branco e seu Chico Agora Sinceramente O cabelo de branco Está correndo de cinema Olha a galera De cima para baixo Aí como é É Parece uma seta De sinalização É todo enrocado É só a canoa mal feita A canoa mal feita É o boca disso Que coisa Brasil Olha aí rapaziada O bagaço da cana seco Para tocar fogo na fornalha Já lhe cana Para moer amanhã Um abraço a todos E até o próximo vídeo O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste Se encontra aqui O meu botãoção antes O meu botão vez O meu botãozinho O meu botãozinho E o que você vê